Você está sendo acusado de ter puxado uma faca para uma mulher na saída da academia. O que você tem a falar sobre isso? Não, eu saí lá de casa, eu ia para a garagem, para ver tudo. Você está dizendo que é inocente. E por que você andava com esta camisa e com esta outra, inclusive com aquela faca que foi encontrada pela polícia? Eu ia passar muito na garagem. O carro do freio, lá é muito freio. E por que você acha que foi confundido? Foi. A vítima reconheceu que foi você que puxou a faca para ela. Não, foi eu não. Chegando a agredida. Não. Não é? Se a Leicardo está com 20 minutos, se a Leicardo perguntava para a mãe, pode perguntar. A mulher está agretindo, a vítima? Não conheço não. Você não conhece, né? Você já tinha vindo aqui por algum motivo semelhante aqui na delegacia, acusado? Olha. Obrigado.